Então, falei exclusivo, vou sair do TV Fama, porque tem que estar na tua boca, jornalista é assim, na porta da minha. E vou te falar, eu tô com um ano de TV Fama, e é um acolhimento tão gostoso, eu nunca amei fofoca. E quando eu aceitei participar do programa, eu falei, eu quero botar minhas opiniões, e mostrar esse efêmero da fama, né? E mudar o olhar. E como a gente tá comunicando com o público, que é o público da onde eu vim, a classe C e D, o acolhimento que eu tô tendo do público, a audiência super respondendo, e aqui dentro da RedeTV, a forma que eu sou respeitada, eu tô tão apaixonada e tão grata, eu tô no momento mais grato profissionalmente da minha vida, sabe? Tá sendo muito bonito, tá sendo lindo, lindo, lindo mesmo.